Olá, seja muito bem-vinda, eu sou a Lisa Block, Personal Start, e hoje eu vou passar para você sete dicas de sete tipos de blusas infalíveis para usar como saia midi, que com certeza vão deixar vocês com looks elegantes, sofisticados, modernos, enfim, super bonitos. Mas antes não esquece de me seguir nas redes sociais, é arroba personalstartlisablock, tem dica de moda e estilo todos os dias por lá também. Inclusive, a partir do dia 17 de outubro, uma super novidade que eu vou contar para vocês, eu estou ansiosa para a chegada do dia 17, que vai ser o lançamento do meu clube de assinatura de conteúdo exclusivo, é o clube Transforme o Seu Look, onde eu vou ajudar vocês a aprenderem a se vestir de uma forma muito mais estilosa. Então eu vou ajudar as membras participantes do nosso corpo, do nosso clube, quando tem dúvidas do que usar no dia a dia, no dia a dia, no trabalho, enfim, com as nossas atividades, ou quem não sabe usar, não sabe combinar as roupas que já tem no guarda-roupas. Então vai ser um clube super exclusivo, com conteúdo exclusivo, onde nós vamos ter aulas ao vivo, semanais, conteúdo exclusivo e um grupo no Telegram, para a gente ter um contato mais próximo e para a gente trocar também experiências, dividir looks, enfim, trocar, ter uma troca de conteúdo entre nós, entre as membras. Gente, eu estou super ansiosa, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês já se inscreverem na lista de espera para participarem do clube, que vai ser lançado a partir do dia 17 de outubro. Já tenho algumas aulas prontas aqui, algumas aulas de conteúdo ao vivo também. Gente, vai ser muito top. Então clica aqui embaixo no link, se inscreve na lista de espera para participar desse clube e transforme o seu look. Espero vocês! Bora lá então com essas sete dicas de partes de cima que são infalíveis para usar com saia mídia. Vocês sabem que nós temos aí uma grande tendência que são as mini saias, né, na temporada do ano de 2023, que veio com tudo, né. Minis, gente, aliás, até eu vou fazer uma observação, eu estou um pouco chocada com o tamanho das mini saias que eu tenho visto por aí. São curtas. É praticamente um cinto para mim. Mas enfim, é uma grande tendência. Mas em paralelo a essa grande tendência, nós temos uma queridinha que já foi adotada pelas mulheres como uma das peças preferidas do guarda-roupas, que é a saia mídia, que traz esse visual super sofisticado para o nosso dia a dia, independente do tipo de situação que nós vamos enfrentar. Desde a situação mais formal até aos momentos de maior casualidade. Nós podemos usar a saia mídia. Então, com essas sete blusas, não tem momento que a gente não vá usar a saia mídia. E uma das grandes combinações que eu acho que não é nenhuma novidade, mas que traz, assim, um frescor para a nossa saia mídia, são as t-shirts. Gente, camiseta faz uma combinação perfeita com a saia mídia para a gente usar em momentos de maior descontração. Então, quando nós queremos um look casual, mas nós não queremos perder a nossa essência, do nosso estilo, a nossa sofisticação, modernidade, use com uma saia mídia. A t-shirt, quando a gente usa ela, principalmente, aliás, é uma dica usar com a t-shirt por dentro da saia mídia para ficar um look mais alinhado na silhueta. Porque, senão, se eu colocar a t-shirt por fora e mais a saia mídia, pode ficar tudo muito solto. Então, assim, a gente valoriza mais a silhueta. E é um look que a gente pode usar, por exemplo, no ambiente de trabalho com um escarpão ou com um mocassim. No final de semana, no momento de maior descontração, a gente pode usar saia mídia, camiseta e tênis ou uma rasteira para trazer muito conforto, mas sem perder, claro, a elegância. A segunda dica é usar com um colete de alfaiataria. Meninas, preparem-se. O colete de alfaiataria vai estar super em alta na temporada de 2023. Aliás, eu já fiz o meu investimento. Estou louca para usar ele. O colete, então, nós temos aí tanto a opção do maxi colete, quanto a opção dos mini coletes, aqueles coletes mais curtinhos, como se fosse aquele colete masculino mesmo, do terno masculino. Então, usado com a saia mídia, traz um visual de poder, de, sabe, de modernidade. Traz, assim, traz um visual super sofisticado, diferente. Então, nós podemos usar com a saia mídia no ambiente de trabalho para deixar o visual super chique, sabe, um visual mais formal de trabalho, como a saia mídia. E, aliás, essa combinação de saia mídia com o colete de alfaiataria foge daquele visual óbvio de trabalho. Que vocês vivem me pedindo dicas de como usar looks de trabalho que fogem do óbvio. O colete de alfaiataria é uma peça-chave que vai entrar aí na temporada de 2023 para dar esse refresh nos nossos looks de trabalho e, agora, também combinado com a saia mídia. Bom, o terceiro look são os tops sem alça, né, o antigo tomara que caia. Bom, eles estão bombando aí desde o inverno. Vai chegar no verão com essa top tendência, né, dos tomara que caia. Então, nós temos aí tantas opções com barbatana, sem barbatana, de diferentes tecidos, com elastano, de couro, enfim, diferentes formatos. E, combinado com a saia mídia, eu acho que traz um equilíbrio perfeito na composição do visual. Então, nós temos a sensualidade de um top sem alça com a elegância, a modernidade e a sofisticação da saia mídia. Eu acho que é um combo perfeito para a gente usar com uma sandália, de repente, às vezes, aquelas sandálias que sobem e atiram na perna para dar um toque de sensualidade. Eu acho que fica perfeito. Ou também com um escarpão para dar um ar mais chique para uma produção mais noturna, para um momento especial, um coquetel, uma festa, enfim. A quarta combinação da saia mídia é com a regata básica. Vocês sabem que a regata branca vai bombar no verão de 2023, né? É um item que não pode faltar no nosso dia a dia e eu considero isso não só uma tendência, mas como um item básico de sobrevivência do verão. É uma regata branca. E a regata também, a regata básica, fica uma combinação perfeita com a saia mídia também para ser usada em diferentes momentos. A gente pode usar uma regata mais básica, com uma saia mídia mais ajustada, para dar um toque mais sensual, para sair à noite. Pode usar com uma saia mais evazê, num ambiente de trabalho com escarpão ou com um mocassim. Ou pode usar até mesmo com um tenizinho no final de semana. Enfim, a gente vai aí compondo looks com os complementos certos para usar em diferentes ocasiões com a saia mídia e a regata. Os tricôs, eu acho que uma combinação perfeita com saia mídia. Eu uso muito saia mídia com tricô. Acho que quando a gente usa um tricô, tanto um tricô mais ajustado, aquele suéter mais, tipo, básica mesmo, gola alta, quanto um suéter com mais movimento no corpo. A gente coloca uma pontinha do suéter para dentro do cos da saia, para deixar também a silhueta com um pouco de movimento, valorizar. Eu acho que fica perfeito uma combinação linda, tanto para os dias agora de primavera, com um suéter mais fininho, como para os dias de inverno, ainda mais frios, que nós temos ainda nesses próximos dias aí com uma saia mídia. A sexta combinação é com a camisa branca. E aí nós podemos usar aí tanto uma camisa branca mais tradicional, né, de tamanho tradicional, como essa é a minha, ou usar com uma camisa over. E aí nós podemos usar com ela amarradinha na cintura, com a camisa toda por dentro do cos da saia, ou com um lado para dentro e o outro lado para fora, para dar um movimento, dar um toque de modernidade nas nossas produções, uma forma bem fashionista de usar a camisa. Mas eu sei que a combinação de camisa e saia mídia também é perfeita, inclusive para usar em um ambiente de trabalho, acho que traz esse ar super chique, mais formal para um look usado como um escarpão, ou também usado como, por exemplo, uma saia mais ajustada e até mesmo um coturno no final de semana. E para finalizar essa nossa lista de blusas para usar com a saia mídia, Por que não investir no crópede? Gente, as blusas mais curtas estão super em alta, né, a gente tem visto aí blusinhas bem curtas, tops bem curtos, e por que não combinar com uma saia mídia? Acho que também tem um equilíbrio perfeito para trazer sofisticação para a nossa produção. Afinal, a saia mídia usada com um cos mais na linha da cintura, com um top crópede, faz um equilíbrio na nossa silhueta, um equilíbrio visual de peças na nossa silhueta para usar também em diferentes ocasiões. Só que nós precisamos ficar atentas no ambiente de trabalho, que a gente não fica bacana, né, a gente fica usando muita pele à mostra, mas com certeza, para quem trabalha em um ambiente mais descontraído, um crópede que não aparece tanto, o abdômen, está super liberado, ou também, enfim, para sair à noite e usar no final de semana, é muito bem-vindo o crópede com a saia mídia. Então, meninas, gostaram desse conteúdo? Gostaram dos looks de inspiração? Eu espero que sim. Não se esquece de clicar aqui embaixo no link e se inscrever lá na lista de espera para participar do meu clube Transforme o seu look em um clube exclusivo de dicas, né, de, enfim, de aulas, aulas online exclusivas. Tenho certeza que vocês vão amar e estou ansiosa para o dia 17, para ter esse encontro bem de pertinho com vocês. Se gostaram do vídeo, não esquece de curtir, é bem importante para o YouTube entender que esse vídeo é legal, espalhar mais na rede, compartilhar com as amigas e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo bacana que rola por aqui. Beijo bem grande e até lá. Tchau, tchau!